Rendido estou! 1, 2, 3, 4 Espera um pouco Vem limpar 1, 2, 3, 4 Rismo aqui Outra banda suave 1, 2, 3, 4 Retido estou! Outra vez Eu sou o meu Outra vez Rendido estou! Outra vez Eu sou o meu Sai bateria Minha vida 1, 2, 3, 4 Outra vez Minha vida Entra banda Suave 1, 2, 3, 4 Sai banda! Meus momentos Espera um pouco 1, 2, 1, 2, 3, 4 Oh, oh, eis-me aqui Entra banda Vamos por isso 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Outra vez 1, 2, 3, 4 Eis-me aqui 20, 2, 3, 4 Eis-me aqui 20, 2, 3, 4 Eis-me aqui 20, 2, 3, 4 Eis-me aqui Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vai finalizar no quarto grau do acorde. Um, dois, três e... Se inscreva no canal.